Bom, Aroma Regional, a TV Padre Cícero. Eu pensei em comprar as minhas flores Só pra chamar mais atenção De agora em diante, Juazeiro do Norte passa a contar com os serviços da farmácia Carol Farma. A unidade que acaba de ser inaugurada na cidade, em um dos bairros mais populosos de Juazeiro, Parque Antônio Vieira, está ampliando a sua linha de medicamentos éticos, genéricos e similares para melhor atender a população. Por que escolha essa localidade aqui em Juazeiro do Norte para a inauguração da Carol Farma? Há alguns anos atrás, aqui era a nossa casa, né? Acabou que meu pai teve a ideia e me chamou para fazer uma sociedade. Quais produtos podem ser encontrados aqui na Carol Farma? O que o cliente pedir aqui, a gente vai atrás de conseguir, né? Inclusive medicamentos, né? Principalmente. De controlados a genérico. A Carol Farma vai disponibilizar atendimento delivery? Com certeza, é essencial. Eu mesma adoro delivery. Nosso WhatsApp é o 74001916. Medicamento, perfumaria, preço justo, atendimento e qualidade aqui na Carol Farma tem. No bairro Antônio Vieira, em Juazeiro do Norte. Felicidade, bem bom.